Imagina que você tem uma audiência amanhã e você descobre que tem um vídeo muito importante que você tem que apresentar para as testemunhas que vão ser ouvidas, que esse vídeo vai ser chave para a tomada dos depoimentos e para a solução do processo. Acontece que você entra lá no sistema eletrônico do tribunal para fazer a juntada do vídeo antes da audiência e simplesmente você não consegue algum problema técnico, ou o arquivo é grande demais, ou o sistema não comporta a juntada de vídeo. E aí, o que fazer nessa situação que você precisa juntar uma mídia, seja um vídeo, seja uma imagem, seja um mapa, e que o sistema automatizado do tribunal não permite essa juntada? Bom, na prática você vai fazer o seguinte, você vai gravar esse vídeo então num CD, num DVD, seja lá onde for, vai atravessar uma petição e vai juntar eletronicamente no processo, informando o juiz que você está entregando em cartório aquela mídia que você gravou. Então, o vídeo, ao invés dele ficar dentro do processo, porque você não consegue juntar ele eletronicamente, ele vai ficar no cartório à disposição da outra parte e à disposição do juiz para que seja consultado. E aí você vai no cartório, entrega a mídia e exige uma certidão do cartório. Eu sei que há lugares em que os juízes solicitam que os advogados façam um requerimento prévio, antes de entregar o documento em cartório. Se esse for o caso da sua comarca, faça isso. Apresenta um requerimento, fala, olha, eu preciso juntar, o juiz me concede autorização. Apesar de que para juntar documentos em processo, não se exige autorização. O juiz pode fazer a análise posterior. Se for o caso de determinar o desentrenamento, ele determina, senão a peça continua no processo. Agora você já sabe o que fazer quando precisar juntar um vídeo, uma foto, que não comporta ser juntada eletronicamente. Agarre essa dica e coloque ela em prática. Um abraço.